Música Coelhas pequeninas descansando lá em cima, eu prefiro aqui no chão Ô vó, eu achei duas princesas, aonde que eu coloco elas, em qual caixa? Tem alguma duas caixas que tá sem rainha? Porque eu achei duas princesas e que vai virar rainha Onde que é pra mim colocar elas, pra você? Se tiver duas sem rainha, eu coloco pra você dentro da caixa? Eu vó, eu achei duas princesas, aonde que é pra mim colocar aqui? Duas princesas, elas tão quase fugindo, aonde que é pra mim colocar elas? Aí, aí ó, aí, eita, tô doida? Aí vó, a brincadeira Observando aquele vão por entre as telhas Um enxame de abelhas parou para descansar Me deu vontade de contar como é que eu faço Quando me bate um cansaço e eu paro pra aliviar Tão diferente das abelhas pequeninas Descansando lá em cima, eu prefiro aqui no chão Tchau, 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 tchau E aí